Muitos de vocês pediram, então hoje nós vamos conhecer a minha casa, que consiste em um quarto e uma cozinha e um banheiro. Tem essa planta. Meu pai outro dia perguntou se esses frutos são comestíveis e eu falei, não sei. E ele falou, por que vocês não experimentam? Meu pai queria me matar, porque a gente já sabe que a gente não experimenta mais frutos. Isso é para os nossos antepassados que queriam saber que frutos que podia comer. E aí eles morriam, quando eles eram envenenados. E aí a gente aprendeu com as gerações que não pode comer os frutos que já não mataram as pessoas. Né? Então vamos lá. Bem-vindos ao meu lar. Aqui nós temos uma porta. Jumping, um quadro, isso daqui. Aqui nós temos minhas técnicas maravilhosas de decoração. E aqui nós entramos na minha casa. Aqui é onde eu mato carrapatos. Eu jogo esse álcool gel aqui dentro e jogo os carrapatos. Esse foi o que eu peguei hoje. Ele é gigantesco, meu Deus do céu. Esse é um pão que vamos comer daqui a pouco. Que está aqui, esquentando. É isso que a gente tem para comer aqui, pão. Ah, essa é a dispensa, onde nós podemos encontrar pratos, uma vela, lixo seco, lixo nojento. Alimentos. Esse ovo está aqui há mais de dois meses. Pode ser que ele esteja estragado. Mas eu tenho preguiça de abrir para ver e do cheiro tomar conta do ambiente. Então eu vou deixando ele ali. Logo ao lado da dispensa, onde guardamos comida, temos um lugar onde se colocam as roupas sujas. Tem ali, ó, as roupas sujas. Quando vocês veem esse fundo aqui, que é a dispensa, é porque eu estou sentada aqui, com a câmera aqui, no meu tripé. filmando aqui. Aqui também é onde comemos e onde, só, onde comemos. Ah, onde jogamos buraco também, jogamos buraco ali. Aqui é uma cadeira. Isso daqui foi quando eu resolvi, que eu era muito crafty, e eu falei, vou fazer um coelho com uma meia velha. E é isso que aconteceu. Olha a minha empresa. Dá pra sair de casa. Ali era cozinha. Ah, uma bomboleta, uma bomboleta. Bomboleta, bomboleta. Esse ventilador é a nossa única fonte de vento e de... É... Refrescância nesta casa. Porque aqui, como você pode ver, aqui deveria ter um ar-condicionado, mas não tem um ar-condicionado. Então, esta é uma casa que não tem ar-condicionado. Era pra estar aqui, mas não tá. Na falta de ar-condicionado, temos esse ventilador. Ele tem três velocidades e ele gira pro lado e pro outro. Às vezes, ele solta ar-quente, porque o ar tá quente, e aí sai quente. E não adianta muita coisa. Mas, é o que a gente pode fazer. Aqui nós temos essa janela. Balões! Lá da vez que eu vou pra Flip, eu compro um balão. Isso quer dizer que eu fui cinco vezes pra Flip. Olha a minha cama. Olha a minha cama. A minha cama, ela está na minha família há muitos anos. Tá vendo que aqui tem um furo? Esse furo está aqui, porque um parente meu, um dia, estava na fazenda dele, onde essa cama ficava. E em cima da cama, ficava um quadro de um homem. E um dia, numa noite trovejante, ele ficou com medo, ele pegou a espingarda dele. E ele saiu para ver o que era o barulho que ele estava ouvindo. E quando ele entrou no quarto, trovejou e a porta bateu e o quadro que estava em cima da cama caiu na cama. E aí ele olhou para a cama e ele viu um homem na cama e ele viu um tiro no homem na cama. E aí fiz um furinho aqui. Aqui nós temos o meu diário. Eu escrevo muito sobre vocês aqui. Esse é o meu computador, onde eu não sei como eu consigo editar os vídeos, porque é um Macbook Air. E um Macbook Air não cabe nem em documentos do Word. Essa é uma medalha que Caio ganhou, porque ele conseguiu expulsar um bicho enorme daquilo do mundo da casa. Aqui nós temos produtos, roupas de cama, luzas. Você vê que eu tenho poucas roupas. Elas estão divididas em brancas, cinzas com preto, pretas, brancas com cinza. Esse é o meu quarto. Ah, tem o banheiro! Esse é o banheiro. Esse é o vaso. E se você sentar no vaso, senta no vaso, Caio. Estou vendo Caio. Se o cara estivesse cagando, eu estaria vendo. Aqui é o chuveiro. Se você subir ali no morro, você vê eu tomando banho aqui. Sempre tenho medo de espíritos aparecerem aqui enquanto eu estou tomando banho. Eu espero que vocês tenham gostado da minha casa. e o pão. Tchau, tchau, tchau. Ovo Maltini. Creme crocante. Um dia eu vou fazer um bicho dele. Me aguarde.